E aí galerinha que não compreende nada como pode, hein? E no nosso vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um modo rixa E hoje eu estou de Mia, vou jogar de Mia esse dadinho aqui Como eu havia dito no vídeo anterior, eu ia ver o que era E é o que eu estava pensando realmente, é pra você sortear esse herói No canto superior direito da tela vocês podem ver aí que tem a quantidade máxima Que é 200, você gasta ele, acho que vai pra metade, se eu não me engano E aí você vai acumulando esse dado, esses pontos aí aleatórios E hoje estou aqui com minha PT boladíssima presença marcante de Ragnadan E a gente tá com essa conta espanso dele aí, secundária O Assis, o Blindão, Blindão, Blindão louco E a Leal, que é a namorada do Ragnadan E vamos que vamos, galera Agora, eu estou sentindo o cheiro de MVP porque Mia Antes de eu ganhar uma tara pela freia Mia quer como eu jogar, acho que eu tenho umas 200 partidas já com a Mia A maioria das vezes que eu jogo com ela eu pego MVP Ela é muito boa Caramba, olha uma coisa que eu esqueci Foi a habilidade, velho Eu deixei eliminar sem querer ali Deixei eliminar, não vi Eu uso na Mia é Fúria Nossa, que vacilo, velho Tudo bem, acontece, acontece Eu vou tentar roubar a Kill com essa habilidade, né? Pelo menos isso Então vamos lá, né? Modo Richa, todo mundo conhece Vou deixar o link na descrição e o primeiro vídeo Modo Richa do canal, onde eu estou explicando sobre esse modo Ok, e está muito show de bola também Matei pra caramba com a Nanda, dei muita assistência E vamos que vamos Agora, sem mais delongas, vamos para o gameplay Está uma porradaria louca aqui agora Olha só, já joguei a 2 ali no meio O First Blood foi do Do Assis Deixa eu olhar a configuração aqui Tirei a sombra E vamos que vamos A Leal está curando muito bem Olha que bagaceira, meu irmão Olha que loucura está isso aqui Trocação pura Esse modo, sem dúvida Veio para ficar no Mobile Legends Olha só, Tigreal quase sobra na minha 2 Queria que ele congelasse Que ele ia ver o dele Nossa, virou um Squirtle, né? Uma Xixila dos demônios Xixila velha Blindão disse aqui que já está sem mana No chat A Leal já levou o Tigreal de lá Ele estava sem HP Vamos lá Toma aqui Nossa, velho Encarnou em mim essa mana agora Está só me transformando Está pensando que O Lindão falou que vai se Vai se suicidar aqui para ajudar Isso é interessante Quando você está com muito dinheiro E está pensando para a equipe Você se joga lá na torre Eu faço isso Para não dar kill para os caras também Olha só, a Leal já matou a outra A outra Rafaela ali Já levei o Alucard Que está com essa bangueira aí Louca da África De algum país da África E já vamos levar a torre O Assin já matou O Zawiyun Deu branco aqui agora Já vou upar minha ult E estou limpando essa wave aqui Meu irmão Que eu estou doido para matar aqui Pelo amor de Deus Nossa, mais um para o saco Essa partida está bem louca Bem louca mesmo Bem louca, bem louca, bem louca A louca Nossa, levou dois stun seguidos E kill in spring Meu Deus Para o Rafaela Eita poxa O Assin morreu E morreu O Assin morreu E levei dano da torre Daqui a pouco eu vou me matar Já estou chegando a 1500 de gold Olha só O Zawiyun loucão Puxou lá o Rafaela E aí eu matei Provavelmente fui eu Ih, fui eu não O Leal que matou Show de bola Ah, mas levei o Alucard Ai, entalei Ai, caramba Olha lá O blindão se matou Como a gente já havia ditado Olha, quando os personagens inimigos E os aliados morrem Eles dropam um pouquinho de HP ali É interessante você sempre buscar Esse HP ali Quando o cara morre Olha, eu vou falando aqui com os caras É que eu botei a habilidade errada, né E é uma pena isso Nossa O blindão puxou os caras Bem na hora que ia soltar dois E puxar lá todo mundo Que tenso, que tenso Oh, diacho Oh, diacho Matei Sem HP e sem mana O viadinho foi ali Fazer buff, meu irmão Oh, diacho Olha lá O HP que eu falei que dropou Virei uma xixi Pra me matar Eu vou terminar Eu não sei se eu faço Eu vou fazer o dente saciável Provavelmente que é um item essencial aqui Nesse modo que é praticado Eita porra Apertei o botão errado aqui Pra poder Sobreviver melhor, né Você tem um roubo de vida Você vai recuperar seu HP Determinado ao decorrer da partida Porque você não vai poder voltar a base Pra recuperar o HP nem mana E comprar equipamento também Só quando morre E no começo do jogo Beleza? Isso eu já expliquei tudinho No outro vídeo Mas pra quem tá assistindo aí Primeira vez É nóis, pivete Cheguei com gosto de gás aqui agora Filha da mãe Toma aqui Ai, fugiu Que vaca Sai daqui Zawiu Maluco do caramba Jogou na torre Eu odeio esse puxão, velho Eu adoro jogar com ele Pra puxar os outros Agora receber esse puxão Zawiu Na torre ainda Perto do Anana É o O O Pra não falar outra coisa Toma também Nossa, pensei que era Nem tem o Anana no meu time Tô falando Toma, toma Anana é do outro time Nossa, o blindão Deu um Um dibri ali Que Puta que pariu Com a skill dele Saiu da Da ult da Rafaela E o Ragnar De matou Oh Zawiu Oh, fuck Oh, diacho Toma aqui Meu Deus Mata Chupa Eita Que meu ping Aumentou agora Meu Deus do céu Toma aqui Nossa O cara Deu blink O cara Transportou Lá pra frente E fugiu Da minha flechinha Da uma flechada Bem no brioco dele Bem naquele lugar Leal Matou Sai daí Sai daí Ó, a partida A partida Tá legal A partida Tá muito legal Vou fazer o buff Aqui Porque você tá ligado Né Né Pivetes Então vamos Nessa Pivetes Esqueci de falar Isso Né E toma aqui E toma aqui Dano E a 2 Pra cima De todo mundo E não soltei a 2 Agora que eu soltei a 2 Eu tô errado Meu Deus do céu Bora ping Abaixa ping Pelo amor de Deus 100 e 200 E tanto de MS Pô, eu tô até bem 8 assistências 6 kills Puta que pariu Ih, rimou 8 assistências 6 kills Puta que pariu Olha 9 assistências Vou falar Levar logo A Saturn Toma Que loucão Tigreal Do outro time Malucão Sorte dele Que ó lá O Assis já falou logo Ele usou a skill dele Pra se sair E Matei Aquele Spring Nossa, parou ali Morreu Double kill Double kill Ficou, vacilou ali Parado, meu filho É down Ih, a de brain Véi Saí da ult da nana Com blink Com trans Deve transportar Ih Não consegui dar SKS Mas tudo bem Tudo bem Eu vou deixar Vou deixar Nossa, já vamos dar GG GG Ó o balmo de balmo de girando Loucão Tá loucão Véi Lá Eu não ganhei pontos aleatórios Dessa vez Porque já tá no máximo lá Meus pontos aleatórios Eu fui MVP 8 barra 2 barra 1 Show de bolas Então é isso aí galerinha Esse foi mais um vídeo do nosso canal Esse foi o modo rixa Mais uma vez pra vocês Foi MVP de Mia E Deixe seu like Comenta e se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Um abraço E tchau Bem-vindo ao meu anal Beijundas E um abraço bem apertado por trás Ok Tchau Hold up Tchau 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 Tchau